Oi pessoal, tudo bem com vocês? Então, hoje eu estou aqui para um vídeo que veio aqui na minha cabecinha do nada Enfim, o vídeo de hoje eu vou perguntar para a Siri O que eu devo comer, quanto, tipo assim Agora eu estou no meu intervalo e eu vou lanchar, né, vou tomar alguma coisa E vou perguntar para a Siri Siri, por exemplo, eu vou comer óleo Daí eu vou falar, Siri, de 1 a 5 Quantas bolachas da óleo eu posso comer? Daí um aleatório, né, um número aleatório de 1 a 5 Daí se ela falar 1, eu vou comer 1 Se ela falar 2, eu vou comer 2 Então, vocês entenderam, né? Então, se você gostou desse tipo de vídeo, vai deixar um seu like, se inscrevendo no canal aqui embaixo Ativando o sininho das notificações para você não perder nenhum vídeo Porque está saindo vídeo todos os dias Depois das 5 horas, tá? Talvez saia em 5 horas, talvez saia mais tarde Mas tem que ficar de olho porque todo dia sai Beleza? E se você quer assistir, fica bem... Antes do vídeo começar, eu queria mostrar para vocês o meu look Olha só, gente, que coisa mais fofa Eu estou aqui com esse penteadinho Esse moletom Nine Nighter E a calça O sapato não precisa mostrar Mas, enfim Eu vou comer mesmo o Oreo Então, eu vou perguntar aqui para a Siri De 1 a 5 mesmo Quantas porras eu posso comer? E aí, Siri? Estou escutando Me diga um número aleatório de 1 a 5 O resultado seria 2 Vou comer 2 bolachinhas No intervalo Mas tudo bem, gente Porque eu não estou com tanta fome mesmo Então, não tem problema Eu não queria comer muito mesmo Mas vamos agora Lá pegar Já peguei aqui o Oreo Agora eu vou pegar 2 bolachinhas Então Uma Agora eu vou pegar a segunda Que está meio difícil Espera aí, gente Eu vou pegar o... Ah, gente, aqui deu para ver Então eu vou pegar Ai, que triste Só duas E, tipo, gente Vocês gostam de Oreo? Eu amo Comentem aí Opa Achei que aí Mas não tem problema Vou comer agora minhas bolachinhas Muito bom Muito bom mesmo Bom Vou comer as minhas duas bolachinhas aqui E eu já volto Buu Gente Já passou um tempo Depois que eu comi Aquelas duas bolachinhas Oreo E agora eu estou com vontade De comer um iogurte Então Eu vou perguntar para a Siri assim Para ela escolher um número aleatório De 1 e 2 E se ela escolher 1 Eu vou poder tomar um iogurte É... Inteiro E se ela escolher 2 Só a metade Então Vamos ver É claro, gente Que se ela escolher 2 Eu vou fechar E vou guardar, né Para comer Depois que esse desafio acabar Então E aí, Siri? Estou aqui Escolha um número aleatório Entre 1 e 2 O resultado é 2 Que tristeza, gente Só metade do... Do... Do iogurte Então eu vou lá pegar Bom, gente Já peguei aqui O iogurte E uma colherzinha, né E eu vou abrir Só, tipo Deixar coladinho aqui Porque depois eu vou fechar E depois que esse desafio acabar E eu... Se eu querer Eu vou pegar de novo Ok, gente? Então eu vou abrir E comer E... Daí filmar para vocês É claro E é isso Já volto Gente, tive que abrir Desse jeito mesmo Porque Eu não estava conseguindo abrir Mas agora eu vou Comer Enfim, gente Agora eu vou comer Aqui o iogurte E vamos lá Prontinho, gente Comi só até a metade Agora eu vou cortar Na geladeira Bom, gente Eu vou deixar Só com essas duas Rodadas mesmo Para ver se vocês gostam Desse tipo de vídeo Se vocês gostarem Deixem o like Se inscrevam no canal E ativam o sininho Deixem o like Principalmente para a gente saber Se você gostou desse tipo de vídeo Eu posso trazer mais Ok? Um beijo E até o próximo vídeo Tchau Tchau